Então vamos começar aqui o PVP Melee, o Santuário. O PVP Melee que é o mais curto de todas as rotações do PVP Melee que temos em Sanxia Awakening, que a gente joga com 4 personagens. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais vídeo aqui no canal. Lembrando que se você tem curiosidade de conhecer todos os PVPs Melee aqui do jogo, vou deixar nos cards todos os PVPs Melee, exceto o de aniversário, beleza? O de aniversário é um PVE de boas. Mas se você quer saber qual é o próximo, lá vai estar a ordem que eles lançam também. Fechou? Se você quiser também sobre como que é a mecânica de recompensas, se é a primeira ou segunda vez, se você ainda não decorou, vou deixar nos cards também como é que funciona a mecânica de recompensas, beleza? Como todo final de semana a gente recebe dois bilhetes aqui. Deixa eu ver se eu recebi os bilhetes ou não. Aí o jogo não deixa a gente resgatar as recompensas, né? Vamos ver se recebemos. Ó, recebemos, né? Padrãozinho, dois bilhetes. Sempre recomendado fazer cinco, sempre vezes cinco, eu compro os dois aqui, beleza? Doritos, eu ganhando ou não? Você participando ou não, né? Ah, eu não tô confiante aí no PVP. Ou você não fica confiante após ver aqui, que eu não sei como é que vai ser? Compre pelo menos um ou dois. Como já tenho 15, vou comprar um, mas normalmente eu comprava dois todos os meses, né? Porque talvez esse PVP aqui eu possa precisar, beleza? As regrinhas são, o Santuário proibiu a participação, foda-se, neste modo de jogo. Cada grupo só pode ter quatro cavaleiros. Os cavaleiros receberão aumento de defesas na luta, mas o dano também começará a aumentar mais cedo, beleza? Então a gente vai ter um aumento de dano, mas vai ter um aumento de defesa e perdem um pouquinho a coerência. Eu só faço as cinco, tá? E teram as minhas seis vitórias e não jogo mais. Porém, pra quem acompanha aí os PVP meninos do canal, sabe que eu sempre faço três PVPs no sábado e faço o restante no domingo. Porque as recompensas diárias são diárias no fim de semana. Então as recompensas lá que a gente tem de três missões, eu tenho tudo desde os dois, tá? Então vamos gravar minhas três primeiras lutas. Aqui também outra dica. Já fica salvo a última compra que o cara usou. Então ele vai vir com o compinho de Orfeu aqui, tá? Vamos ver o que eu posso. Eu coloquei aqui, mas não sei se eu vou ter tempo pra montar a time aqui. Tanatos, Shiryu, vou fazer um de Shiryu aqui. Tanatos, Shiryu, Shun-MM e Afrodite por causa do... Por causa do cano do cara, né? Vamos ver se essa comp, essa estratégia aqui vai dar boa. Não vai dar por causa que eu acho que o meu Shun não tá de fada. Tô de fluxo, que inferno, véi. Vou precisar de alguém de fada. Ah, agora foi. Ah, foda-se, a gente ativa na segunda rodada, galera. Propôs. Vamos ver se ele manteve o time. Ele mudou. Isso é muito importante, você mudar o seu time, tá? O problema é que ele tá com a Artemis, isso aí pode dar uma zica. Eu não vi o que ele ativou, se ele foi brilho. Fui olhar, não sei pra onde aqui. Pelo menos eu tô com o Shun, né? Pode fuz, isso aí tanquei. Ah, beleza. Ó, vou já forçar aqui, cativo aqui, né? O reset dele. Aí, não veio de orfeu, então deu zica, né? Mas vamos ver o que acontece aqui. Ok, por enquanto tá sussa. Aí, ela ativou de novo o plano. Ó, pelo menos eu tô com a cura, tá vendo? Aí fica mais de boa. Já vou dar meu ataque em área, vou recuperar um tiquinho também. Eu espero, né? Tô esperando o Shiryu, né? O Shiryu resolver a vida aí também, jogar. Deixa eu esconder ele aqui só pra... Tancar alguma coisa, mas... Vamos colocar aqui no Tanaka mais rápido do time. Vamos aqui, que vai estourar agora meu Shun. Mas deu uma tancada ali. Vamos ver todo mundo ali com o negócio. Vamos no Tanaka aqui. Ah, dormiu, velho. Inferno. Não era pra ter eliminado a Artemis, né? A beleza, ele não foi no meu... No meu Afrodite, que eu tava com receio que talvez se ele fosse um Afrodite por não ter proteção, poderia dar zica, né? Beleza, por enquanto eu tô no susto, só falta o meu Tanaka mesmo, dar ataque em área e eliminar o Tanaka do cara. Não, o Shiryu já vai dar... Aí, ó. Fechou, fechou, galera, ó. Primeira luta, Easy. Primeira luta, Easy. Não vou dizer que é Easy, né? Porque você fica tenso, né? Você não sabe como é que tá o meta. Mas, assim, antes eu vou pra minha segunda luta, que é o time que eu acho que vai ser mais da hora. Só dá aquele lembrete, né? Que a gente tá começando aí a última semana dos cupons com 20% de retorno, tá, galera? Lá da promoção do App Gallery. Se você ainda não conhece o App Gallery, ou se você está pesquisando aí sobre comprar cupons até o dia 31 de outubro, cara, compre no aplicativo da App Gallery. Você baixa o aplicativo, baixa o Sensei Awakening de lá, e lá você comprando no Sensei Awakening, tá, do App Gallery, o que você comprar de cupons, você vai ter 20% de retorno, beleza? A App Gallery faz parte da empresa Huawei, que é uma empresa bem grande, vocês estão ligados, né? Pra quem manja aí de empresa. E a terceira é a maior loja de aplicativos do mundo, galera. Então, não perca essa oportunidade, que falta aí menos de 10 dias para você participar e ter aí os seus cupons com 20% de retorno pra gastar esse mês ou para os próximos meses, tá certo? Então, fechou, vamos aqui para o segundo time. Que vai ser o do Xion com Kanon, que eu citei pra vocês. Eu fiz o vídeo ontem apresentando as comps que mais devem aparecer aqui. Se você não viu, vou deixar indicado nos cards. Personagens que devem mais aparecer. Orfeu e Tanatos, que eu quero agora. Cadê Orfeu? Tanatos. Eu acho que essa comp aqui de Kanon e Xion deve aparecer muito. Vamos ver se vai aparecer ou não, mas essa aqui é o estilo de comp que eu acho mais da hora. Kanon, Xion. E você coloca dois aqui que você tiver, beleza? Então, bora lá conferir. Lembrando que aqui você tem que usar a skill do Kanon pra ele ficar invisível. Tem que ficar invisível. Mas o cara vem com o que? Meu Cauter. Rombado. Então, beleza. Então a gente vai fazer aqui o que? Todos pro Kanon de Gêmeos, tá? Ah, ele vem com o Shibaran, vai dar Cauter no meu Orfeu. Esse cara jogou muito bom. Muito bom mesmo. Essa aqui eu acho que eu vou perder, viu? Ah, deixa eu ver. Essa aqui deu zico. Ele veio com o Shibaran, velho. É deuzico demais. Cara, eu nem causei dano nele. Parou, né? Parou de jogar. Então a gente vai fazer aqui o combinho que ele já usou do Kanon ali, ele vai neutralizar o próprio Kanon dele. Eu vou esconder aqui. Ah, vou colocar só um shield por colocar aqui. E temos Aldeba também e tal. Beleza, aí vai ficar aquele loop da invisibilidade com o Xion, saca? Ah, e o cara dele vai pular em mim, né? Vamos ver aqui. Só tem que tankar, mas eu tô invisível, talvez eu tanque. Foi. Um dos perigos já foram. Então já deixa eu colocar... Eu tô pensando se eu coloque isso daqui no cara, já que ele estará invisível, né? Não, mas ele vai dar ataque em ar e tal. Deixa quieto, deixa quieto. Pô, até que eu tô durando mais do que eu imaginei que eu iria durar, né? Vamos lá, o meu Tanato já já vai dar ataque em ar de novo, vai dar uma recuperada de vida, né? Ó, então vamos aqui no... Na camisa, hein? Ó, tá indo embora, hein? Vamos recuperar meu shield. Eu acho que ainda vai dar uma zica. Ah, sério, velho? Que já acabou a invisibilidade? Por causa do cano ali, né, velho? E aí... Pô, vai faltar um ataque em ar, será? É, acho que essa aqui não vai dar boa não, hein, galera? Não vou tankar esse tanto de dano do cano, né? Que cano é mito, né? Pô, mas foi quase, hein? Sobrou só o cano dele ali. Mas o Aldeba Divino quebrou toda a minha jogada, né? Da rodada 1. Mas enfim, uma derrotinha aí pra gente. Agora a gente vai pra última gameplay. Não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, galera. Olha só. Mostrando aí o que vocês podem encontrar e o que eu estou utilizando aqui também. Passando algumas dicas. Quer mais dicas? Confere o vídeo de ontem, vou deixar nos cards. Eu pensei usar o cano de dragão marinho, que hoje de manhã teve o vídeo dele. Que eu despertei o meu. Ah, temos um bot, cara. Ah, temos bot, galera. Delícia demais. Vamos usar o mesmo time aqui. Só que aí o problema do dragão marinho é o dano, né? Vai acumular muito pouco dano também. E aí eu desisti. Beleza. Vamos ver se eu termino com três vitórias aqui. E também, se você já tiver participado, comenta aí como foi o seu resultado. Outras dicas que eu posso passar pra vocês. Vai em horário que a galera tá jogando o PVP, tipo o Duelos Galácticos. Talvez quem tá querendo subir de rank, vai lá jogar nesse horário. E aí você aproveita esse momento para... Ou usar o time de Abyssaga, galera. Mas não vai dar, porque ele tá de Atena. Não vai rolar usar contra Atena, né? Então a gente vamos usar uma outra build dessa aqui, porém sim o Thanatos. Vamos usar com o Doku Divino. Eu queria fazer um time diferente aqui. Eu não tenho tempo para pensar no time diferente. Vou colocar um Hada no lugar. Vamos ver o que acontece. Eu queria ter mudado o meu Hada de Fuxi, né? Eu deveria ter tirado também meu Kano. Sabia que ele ia vir com o mesmo time, tá vendo? Eu já tirei. Mas enfim. Olha lá, ele tá com a CR da Atena despertado. Olha, ele ia flopar muito se eu tivesse vindo de Saga Maligua. Vamos ter que ir no Xion, né? O time do cara tá muito bom, né? Ele tá com o Xion, tá com o Hades, né? O Pô, o Hades aqui até que é interessante, né? Pô, ele não deixou... Olha, ele não fez o meu carinha falecer, né? Só que aí vai ter o Xion dele. Quando eu Xion... É, não sobrou energia, né, cara? Aí você deu uma flopada ali. Essa aqui eu não tô com muita expectativa que eu vá vencer, não, mas... Vamos ver o que vai dar. Pelo menos a gente vai devolver dano ali, com dano ali. Ah, arrebenta, arrebenta, arrebenta. É, eu acho que... Deva da boa. Eu vou conseguir eliminar aqui o... O Saga dele. Boa, eliminei o Xion dele. O Xion vai incomodar duas vezes. O Hades vai demorar um pouquinho pra ativar. Ih, que bosta, hein? Então, vamos aqui. Beleza, eu... Ele já foi ali. Cara, essa Atena vai incomodar demais. Vamos aqui no Kano. O Kano vai ficar invisível, né? Ó, o problema do Hades que eu falei ontem pra vocês era esse, né? Ele não conseguia ativar as asas, né? Ele tá com medo do... Do Xion ali, mas eu tenho muito poucos Rics ainda. Mas vamos aumentar nossa determinação aqui. Beleza, ele já marcou aqui o nosso Xion. Ok, ele acabou o meu Thanatos, mas o meu Thanatos agora vai dar pra jogar, né? Pelo menos. Vou colocar aqui no Thanatos. Ah, eu tenho que esconder o Thanatos. Eu tenho que esconder o Thanatos pra causar a Atena, né? Ele tá causando muito pouco dano em mim. Esse rato tá flopadíssimo aqui. Ah, os dois tão invisíveis aqui, ó, cara. Vou ter que bater nesse... Hacto aqui, velho. Ah, ele vai eliminar o Kano. Ó, não eliminou o Kano, beleza. Mas ele vai sacrificar aqui no Xion. Beleza, sacrifica. Vida segue. Já vai sacrificar agora, inclusive. Pra ele parar de tancar. Eu acho que tem chance de dar boa. Isso depende do meu Kano que eu tiver um dano legal nele ali. Ele só pode atacar aqui o Xion. Ele só tem Monohit. Ah, não. Ô, galera, olha esse roubo. O meu Kano ficou... Roubadíssimo isso. Como o meu Kano ficou desse jeito, velho. Ah, eu vou perder, eu acho, né? Se eu não recuperar a vida aqui... Ah, não, recuperei vida. Agora foi. Agora eu venci. Boa. Boa, galera. Importante que a gente venceu aí. Tivemos as três vitórias. E dar aquele último lembrete pra vocês, né? Do PVP Melee. Além dos vídeos que estarão no cargo. Referente a recompensas. A dicas de opções que você pode utilizar aqui. E também do App Gallery lá. Pra você pegar os cupons que só é válidos pra esse mês. Qualquer dúvida que você tiver. Vou deixar aqui o vídeo de tutorial como fato pra você baixar. Não esqueça de pegar as recompensas aqui também. Que essas resetam amanhã. E por isso eu vou fazer as três lutas amanhã. Beleza? Tenha curtido o vídeo. Beleza? Comenta aí como que foi aí o seu resultado. Quais foram as compras que você usou. Se você teve sucesso com a compra que você usou ou não. E fica aquela dica. Lembre-se, se possível, de trocar de compra. Beleza? Vou fechar o vídeo por aqui. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho